Música Ao cadastrar uma nova safra, você deverá atribuir um tipo de custo a ela. O modo automático ou o modo direto. O tipo de custo automático é o fluxo que já conhecemos no Aegro. A entrada de novos itens se dá pelo financeiro e a saída deles do estoque se dá por meio do registro de realização das atividades. Além disso, tudo o que for rateado pela safra aparecerá diretamente na aba de custo realizado. Já no modo direto, as informações que não vierem diretamente do planejamento das atividades deverão ser adicionadas manualmente na aba de custo orçado. Você também pode buscar pelo nosso artigo na página do suporte. Ficará mais simples de compreender. Música 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 Música